Pessoal, pescaria Olha o Alexzão aí Estamos descendo aqui no lago Hoje é Tucunaré, galera Vamos atrás dos Tucuna Quero agradecer a todo mundo aí Que se inscreveu no canal, que vai acompanhando nós Graças a Deus nós chegamos aos mil inscritos Às quatro mil horas Só tenho a agradecer a vocês No meio da pescaria nós vamos começando Mandar os alôs aí pra todo mundo Todo mundo que pediu o alô eu trouxe anotado Beleza? O que tu tem a dizer aí, Alex? É isso aí, galera Logo, logo vamos mostrar aí os Tucunaré pra vocês E quero fazer que nem o Alisson Agradecer vocês aí pelo Esforço aí, ter se inscrevido no nosso canal Dar essa força aí Mas agradece cada um aí, viu? Deus abençoe Tchau Galera, linha de mão aqui, galera Olha Aí, galera Vai doer as costas logo, ó Tamo aí, galerinha Peguei um piauzinho ali já na linha de mão Vamos subindo aqui o lago A tanjazinha aqui e tal Alguns aí chamam de mexerica Outros chamam de tanja Outros chamam de pocã Tangerina E o pau vai trazendo aí Olha lá, Alex Então lá Vai do céu, bicho Olha Ih, dá uma rézinha Espera Olha, tem outro junto Tem outro junto Aí, tá o tamanho Aí, bicho Pra que que eu fui mexer no meu anjinho, bicho Aqui é bom, tá? Você não escapa, não E, Alex Tira a canoa pra me jogar também Aí, galera Olha o tamanzão, galera Ai, Alex Aí, mostra Aí sim, hein, garoto Aí, Alex Tá só tirando o dedo aí, galera Eu com o dedo emperrado até o pescoço O que é isso? O que é isso? Pai, pega aí Tá filmando, tá? Acho que é mais de um, viu? Será que é o mesmo, Alex? Rapaz, aquele que pegou Era muito grande, Alex Tu viu? Preferecer pra quem? Acho que eu vou prefercer pro meu amigo Velhinho Cara Top, cara Capulhão aqui, bom, cara Mas aí, eles andam de muito Tu viu, Alex? E, Alex, tu viu? Rapaz do céu Aí, pessoal Pessoal E vamos tentar mais Lá, galera Alex, você me pegou Outro lá, ó Deixa que eu não vou entrar não Agora começou a ficar bom Mais um, galera Aí Começou a melhorar Meu lado Galera, lá na hora do almoço Eu vou dar o alô pra todo mundo Lá que pediu, viu? Ó, quero mandar um alô aí pro Jalfischig aí, ó É ele que Que tem esses anjinhas aqui, ó A gente chama de anjinha Tem uns que já Chama de giga de pena Lá no Jalfischig Lá na rotatória da Folha da 16 Em Marabá Quem for de Marabá Aí, ó Pode ir lá E adquirir o seu lá Que pega mesmo Deixa eu ver na linha aqui Se tu vê, Alex E eu fiquei folgando, folgando Nervoso esse, ó Leio umas quatro vezes na isca Aí, galera Deu pra filmar muito bom não Porque pegou no susto Aqui esse aqui O rapaz escapou Eu não foguei a linha não, viu? Era bom de tamanho, rapaz O peixe Ah, rapaz, galera Escapou, ó É? Ah, rapaz Não, moço Eu acostumado a fazer desse jeito Tomei, pessoal Horário de almoço Tamo aqui na chaga do Alex Tamo aqui preparando aqui um Aquele velho tucunaré, né? Aí o tamanho do bichão Olha Assado na brasa Já, já Nós volta com ele Preparando esse tucunaré Tava o Alexão aí Aí, ó Tem que vir com o tempo, galera Pra nós comer uma galinha caipira, né? Trazer o velho Trazer o velho Quero mandar um alô pra minha avó No colo do macaco E pra minha tia na beia Já, já Nós volta aí com o preparo desse tucunaré Vai acompanhando aí Dá o like Comenta Compartilha no vídeo aí Vamos pra cima Que o negócio tá ficando bom Pessoal Voltei pra mandar os alô Pessoal Que tá cobrando aí Os alô Primeiro é um alô Pra minha avó No colo do macaco Que o velhinho Quando ele não vem A gente tem que dar esse alô, galera Aí Tem o Antônio Ferreira De Santarém Um alô aí, meu amigo Que acompanha nossos vídeos aí Tamo junto Um abraço, hein? Ailton De Canaã dos Carajás Pará Valeu, Ailton Qualquer dia desse Nós vamos marcar uma pescaria Aí no Canaã Ou aqui no Pará Ou aqui no Marabá, viu? Malupo, Elenius Elenius E aí, Elenius Elenius aí comenta Todo vídeo dele aí Tem comentário dele aí Todo vídeo nosso Tem comentário dele, quer dizer, né? Fábio Rocha De Alto Parnaíba Maranhão Valeu, Fabão Tamo junto, meu amigo Iracema Alves Lá de Roraima Que acompanha nossos vídeos aí Um abraço, Iracema Deus abençoe a todos aí Tamo junto E um alô Pra minha roda No Corico do Macar Valeu, véi Tamo junto, cara Tá fazendo falta Eita, véi Tô aqui preparando Um fogo aqui Mostra o que horas Passar aqui Começou nós dois Com essa outra marézinha Que nós acabamos de pegar aqui Tamo junto Valeu, galera Valeu Daqui a pouquinho nós volta Que esse tucunaré assado Pessoal, horário do almoço Olha aí Essa delícia Chega de estar estralando Tucunaré assado na brasa Farofinha temperada Suquinho de laranja Olha aí o nosso Masterchef aí Quem fez a comida todinha Até o suco foi ele hoje Eu tô numa coragem aqui Que só Deus Galera, aqui é top Aqui nós fazemos tudo Entendeu? Quando não é o Alisson é eu E quando não é o véi É a Débora Só que a equipe ficou Hoje só entre dois Que é o Alisson Mas na próxima Terá os quatro Que é a equipe Nós somos quatro Entendeu? E é isso aí Agora nós vamos Saborear esse tucunaré aqui Pega a gorinha Ele vai estar só o luxo Vocês vão assistir aí É isso aí Tchau